O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? 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 O? 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 Então, vamos lá, vamos lá. Essa parte do que você vê, ela vai se sentir como todo o hangom do que você terá como todo. Então, essa é a outra coisa. A gente vai se sentir que o que você terá como todo? O que é o limite para a Terra? Portanto, o que é o limite para a Terra? O que é o limite para a Terra? Mas, o limite para a Terra, então há um limite para a Terra. Nós sabemos que é o limite para a Terra. No limite para a Terra é o limite para a Terra. A vez para a Terra, é que o limite para a Terra é mais de carbono. Isso significa que temos as знакомas para a Terra. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixe que esteja com certeza! Ele se vai ajudar a salar para ser a melhor qualidade de água, ou seja, absolutamente um despido, mais precisa ser de água e um problema que é necessário. Vamos lá! Em Ⅳ o maior processo de água estiver aqui. Vamos levar um pouquinho de água, em que nós Showamos um pouco de água. Vamos praticamente em uma água. Um pésar, nós fizemos um pouco de água. O segundo, como você pode usar em uma água? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. são filmada e conviado. Col crosso em pó choves que os nogetramão são também não era. Se for you um papel, issocmai ainda colocá-los em pó. Idê meu papel h swayando isso em banhos tarn relationships. Eu vejo contigo que isso leva ao meu papel, e também com Thomilho Marm flowou. No matter o papel h Cathedral vc'. como você vai se ver com o jeito como você vai ser um produto de Luka. Então, eu vou ver com quantos que você vai ser. Isso se ver com que é que você vai ser? Então, se搞 Pinko, que é uma coisa que você vai ser com muito saída, com uma coisa que você vai ser com muito e forte, onde você vai ser com que vocêца que vai ser com Δrugas, você vai ser com muito bem e forte. Mas você pode ver com esse tipo que você vai ser com outros tipos do tipo de líquidad. Então, em todos vocês diferentes países, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Assim, se vocês acharem, nós vamos ver como um forte e um problema. Então, você vê que, nós vamos ver como um problema que nós vamos ver como um problema. Então, vamos ver como um problema, que é um problema que ele tem que fazer com problemas, isso é um esse kato isso é isso que eu quero dizer E aí E aí E aí Obrigado por assistir! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. elecione que elecotra, he prometido que elecione que elecione que elecione que elecione que elecione que elecione que ele purá. Então, podemos… A gente vai ver... Ну, então, a gente vai ver que ele é. Essajempeza é fácil. É uma forma, hoje como você diz que todo mundo aprendia de 30 e 40 e 40 e 41, tenham perdido. E aí o que o que as pessoas que estão fazendo, é que as pessoas que estão fazendo, ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Ok, então você tem que fazer isso? Agora o passo é que você tem que fazer de fazer isso. E também o passo é que eu não sei. É assim que o passo é que o passo é que você tem que fazer isso. Porque este é um jeito de se colocar uma coisa para se colocar um álbum ou um álbum ou um álbum ou um álbum ou uma coisa encrasada com um álbum ou um álbum é um lugar muito público, E aí mas como ele pensou o que ele pensou sobre ispito? Certo, vamos ouvir. Então, vamos lá. um E aí, o que é o que é? é isso Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir.